A emoção do futebol 105 FM Da direita na frente pra Rafinha Marcação do Fernandes, vantagem pro jogador da seleção Brasileira, pisa nela, penteia a bola Volta, recua, faz um, dois Recebeu de volta, penetrou, bateu pro gol Defendeu o goleiro, bateu na zaga, voltou, achou esse é gol Rodrigo Goooool Do Brasil Rodrigo 11, a camisada, ele 24 minutos Ultrapassados, etapa primeira de jogo Jogada pelo lado Direito do campo, de forma Envolvente, Rafinha fez um, dois Recebeu de volta, bateu Goleirão, defendeu, a bola bateu Na zaga, e apresentou-se Para o Rodrigo, pela ponta esquerda Dentro da pequena, era pé esquerdo Meio que de carrinho Se esticou e tocou Ela mansamente foi para as redes Pra tirar o primeiro zero do placar Pra explodir em alegria o torcedor do Brasil Rodrigo 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 Brasil 1, Bolívia 0 Ficou difícil Vizcagar Neymar apresentou-se Recebeu, conduziu, rolou Da esquerda para a direita, para a Rafinha Tá na área, limpou, vintou, pé esquerdo Bateu para o gol, é gol 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 Do Brasil Rafinha, sete a dele Com dois minutos jogados no segundo tempo Para ampliar a vantagem do Brasil Para fazer 2x0 Para cima da Bolívia Em jogada, Doreimar Fernanda, esquerda do campo Inversão para o lado direito Recebeu Marcação do Fernandes Limpou Bateu Rasteiro Rasteiro Canto direito Baixo Se esticou O goleiro Vizcagar Não encontrou Ela morreu no fundo Das redes Para ampliar Para o Brasil Para fazer 2x0 Rafinha Rafinha Brasil 2, Bolívia 0 Ficou difícil Vizcagar Brasil no ataque Lançamento para Rodrigo Saiu na cara do gol Para fazer Tocou É gol É muita emoção Gol Do Brasil De novo ele Rodrigo 11 a dele 7 minutos e meio Jogada Segundo tempo Jogada mais uma vez Linda Maravilhosa Do Brasil Num pit pit Pó envolvente A bola passou Pelo Neymar Também Pelo Bruno Grimarães Que viu o Rodrigo Aí ele teve calma Tranquilidade Penetrou na grande área Inapelável Para você Goleirão Se tudo você Defendeu no primeiro tempo No segundo Duas Já passaram Brasil 3 Bolívia 0 Ficou difícil Vizcagar Para Rafinha Pé esquerdo Jogou Gasteiro Para quem vem Rodrigo limpou Vintor Deixou Neymar Bateu É gol É muita emoção 10 é a dele 16 minutos Ultrapassado Segundo tempo Bola reboteada Sobrou Para o Camisa 10 É goleirão Vizcagar Esse é Neymar De pênalti Perde Mas de frente Para o crime Coloca no fundo Das redes Para ampliar Para o Brasil Para fazer 4 a 0 Neymar 10 é a dele Ficou difícil Ficou difícil Vizcagar Lá vem para o campo Acendeu Acendeu Pavil E uma bomba Para o gol Do goleiro É Não deu para você Ederson Diminui a Bolívia Solta na direita Para a Rafa Rafinha Dominou Limpou Vintou Cruzou Para trás Desiu Para o gol Neymar É gol É muita emoção 100 Gol Do Brasil Neymar 10 é a dele 47 minutos 42 segundos Ultrapassado Segundo tempo Bola da direita Cruzamento Neymar Não pegou Com aquela força Com aquela disposição Ainda assim Enganou Ao goleiro Vizcagar Que aceitou Para fazer O quinto gol Do Brasil Para explodir Nem alegre O torcedor brasileiro Brasil 5 Bolívia 1 Ficou difícil Vizcagar A emoção Do futebol 105 FM